Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje em Deodoro, que hoje é dia 2 de outubro de 2022, dia de eleição no Brasil para presidente. E eu estou trazendo uma movimentação de ônibus para vocês, vocês estão ouvindo aí o buzinaço, está um trânsito danado porque aqui felizmente os ônibus urbanos municipais estão gratuitos. Então, para ajudar no deslocamento das pessoas para poder conseguir votar. E aí o que acontece? É isso, muito trânsito, muitos carros na rua, muitos ônibus. Hoje é pleno domingo e está assim. E um foi super da Campo Grande na linha 786, que foi da aviação Santa Sofia. Galera, não custando eu pedir a vocês, é, poxa, por favor, quem não for inscrito, se inscreva aí no meu canal, deixa o seu like. Vamos fazer esse canal aí crescer, eu estou com quase 10 mil inscritos, acho que talvez para não publicar esse vídeo, já vou ter chego aos 10 mil. Mas, não custa nada, se você gostou, gostou do meu conteúdo, deixa um like, se inscreve, para mim é importante para caramba, tá bom? Valeu! E o Neobus New Mega, da Nossa Senhora da Penha, a parte VIP 5 da Nova Cap, na linha 624, seguindo para Mariópolis. A parte VIP 4 da Nossa Senhora da Penha, na linha 432, que faz 9 Iguaçu Bangu, 544, Meier 9 Iguaçu. E aqui é o 300, que faz Candelária Sulacap. E aqui, retomando, né, o bairro de Deodoro. Aqui é o bairro de Deodoro, e aqui do lado fica, à esquerda, fica a Vila Militar do Rio de Janeiro. E olha aí, galera, um dos primeiros VIP 5 do Rio de Janeiro, que é um carro da Naviação Nossa Senhora da Penha, pintura nova da empresa, que depois de quase 40 anos mudou o projeto de pintura, assinado pelo Jorge Andrade. Subindo aqui o pedido de Deodoro, onde tem a estação de trem do mesmo bairro, mesmo nome. Os 300, que eu acabei de filmar, da Vila Real, seguindo lá para a cena da cidade, para Candelária. 300 foi uma linha criada na época e operada pela empresa Top Rio, depois repassada para o Grupo Breda Rio. E aí passou pelo City Rio, Rotas Turísticas, BG, e está aí agora na Vila Real, depois que a empresa encerrou as atividades, a City Rio. E seguindo para Alcântara, uma das maiores linhas do Detro, que faz Campo Grande Alcântara, da aviação Mauá. Logo atrás, o 777, da Transporte de Barra, fazendo Madureira Padre Miguel, seguindo para Madureira. Linha essa que era da aviação Bangu. Logo atrás, na parte VIP 3, que foi da Matias, agora na Campo Grande. Seguindo para Candelária também. 393, que é Bangu, Castelo Bangu. 793, que faz Sulacap e Pavuna, seguindo para Pavuna. Neobuz Mega 2006, da Pavunense. E descendo o viaduto aqui de Deodoro, o ideal é da aviação Mauá, seguindo para Campo Grande. Entrando na Vila Militar. E descendo também o viaduto de Deodoro, o carro da Linave, na linha 434, seguindo para Sulacap. Linha que foi operada pela Nilopolitana. Lembro dessa linha operando com... É... E agora é da Barra. 777, seguindo para Padre Miguel. E um SV 624, agora seguindo para Praça da Bandeira. Serviço Variante 624. E na linha 386, seguindo para Mariópolis, Neobuz Mega Plus, da Pavunense. E um carro da Transriver, Torino 2014, Caminhos da Escola, né? É o ônibus da Liberdade, desculpa. É uma... Eu não sei como dizer, mas assim, é o ônibus escolar do Rio de Janeiro, que é uma parceria entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e empresas privadas, né? E a Transriver é uma delas. Que é sócia do Seu Jacoparata, enfim. Mais um Torino da Transíbia. Ônibus da Liberdade. Subindo aqui o viaduto de Deodoro. Lembrando que vários desses carros já foram repassados à aviação Tijuca. E estão rodando lá nas linha 805. Alvorada, Jardim Oceânico, Via Praia. Por aí. Vila Militar, seguindo para Penha, o 551 da Nossa Senhora da Penha. A parte do Vip 4, 1519. Descendo o viaduto de Deodoro, Torino 2007, da aviação Reginas. Numa linha que foi o passado da Expresso Mangara Tiba. E aqui do lado, o Vip 4, a nova pintura da Nossa Senhora da Penha. Um dos últimos Vip 4 do Rio, já com a pintura nova. Um dos últimos Vip 4 do Rio, já com a pintura da Penha. E aí com a pintura da Penha. Um dos últimos Vip 4, a pintura da Penha. Um dos últimos Vip 4 do Rio. Ali era o ponto, lembro, do Morro Agudo Deodoro, deviação Vila Rica. Agora um Aldaz, da Mauá, seguindo para Alcântara. Mega Plus, da Pavunense, seguindo para Pavuna, vindo da Sulacap, na linha 793. Tá bola down. Ai meu Deus do céu. Essas gírias cariocas. Tá com pressa. Mas tá ali, Torino, indo para a Nilópolis, da São José. Vou terminar de filmar o Mega Plus para vocês. Bola down. 300, seguindo para Candelário. Na linha 737, faz ponto final aqui em Deodoro. Uma linha curtinha da Nossa Senhora da Penha. Chegando já no ponto final. Vai entrando aqui na Rua dos Abacates. É a rua que vocês acabaram de ver o 793, bola down, fazendo a curva. A buzina não está funcionando muito bem não. Seguindo para Nova Iguaçu, 551. Voltamos a filmar aqui. Vai queimar a porta. Vai queimar a porta. Vai queimar a porta. Ai meu Deus do céu. Quebrar não, moço. Vai queimar o filme. Tem uma fila de ônibus ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais um 926, seguindo agora para Penha. Essa linha, se não me engano, era a antiga 960. E o Mega Plus seguindo para Nova Iguaçu. Linha que foi da Ilopolitana, como eu falei para vocês. Daí o Meguinho para vocês. Pintura do meu amigo Idebus. 777, da Transportes Barra. Seguindo para Madureira. 432, que vai entrar aqui na Rua dos Abacates. Vai fazer o retorno e ir seguindo para Nova Iguaçu. E agora, Gran Via, 2014. Também, ônibus da Liberdade. Só que dessa vez é da empresa, eu acho que é Top Rio. Não lembro agora. O SBL. Mais um 393. E eu estou doido para filmar ele descendo esse viaduto aqui, vindo boladão. Boladão, gente, é apressado, tá? A suspensão já está arriadinha, viu? Ele nem está tão cheio assim. E pegando aqui numa abertura maior de ângulo da lente. 793 e 551. Vamos aqui saindo da vida militar. E um fazendo retorno na Rua dos Abacates. E o outro vai subir para Penha, no viaduto de Deodoro. Lá o fundo do viaduto de Deodoro é o seguinte. É a estação de Deodoro da linha do trem. A central do Brasil, né? A antiga central do Brasil, hoje operada pela Supervia. Aí lá em cima é um importante ponto de integração dos modais. Integração porque se cruzam. Porque, na verdade, quando você... Integração... No sentido da palavra, para mim, é você... Com uma passagem utilizar dois modais. Mas não é isso que acontece, né? É descontado uma porcentagem do valor da passagem para fazer a integração, de fato, entre os dois modais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí